Olá, eu sou o professor Kleber Costa e hoje eu estou diretor da unidade Master Calil aqui de Rondonópolis. Atendemos alunos desde a educação infantil até o pré-vestibular. Nossa estrutura física foi preparada para ser o melhor centro estudantil da região, com mais de 32 mil metros quadrados distribuídos entre corredores amplos, biblioteca, cozinha experimental, laboratórios, ginásio poliesportivo, entre outros. Sendo assim, desde março de 2020, o Centro Educacional Calil Zaire se torna Colégio Master Calil, referência acadêmica desde a educação infantil até o pré-vestibular. Quero dizer que esse é o compromisso do Colégio Master Calil, ser parceiro de Rondonópolis e região, na construção de uma sociedade mais cidadã e justa, formando homens e mulheres comprometidos para enfrentar uma sociedade em constante transformação. Meu nome é Soraya Zaire e eu sou diretora adjunta do Master Calil. Nesses 25 anos de trabalho, o Master Calil sempre se preocupou em formar integralmente os seus alunos. E para isso acontecer, desenvolveu projetos especiais que trabalham a parte socioemocional das crianças. Dentre eles, o Nana Calil, Jinx e o Calil Arte e Magia. E agora, somando a tudo isso, veio o LIVE, que é um laboratório de inteligência de vida, onde os alunos aprendem a lidar com suas emoções, a conhecer as suas emoções, e a partir disso se tornarem crianças mais autoconfiantes, crianças mais críticas e preparadas para o mundo. Seja bem-vindo ao Colégio Master Calil. Educação de qualidade, do infantil ao pré-vestibular. Seja extraordinário. Seja Master.